Música Oferecimento JJ Serviços Médicos, agora em Imbé, na Avenida Paraguaçu, 1281, fone 3627-1150. JJ Serviços Médicos. O trabalho do pai Sidney, amigos, filhos e colaboradores do nosso templo. Um grande abraço e acompanhe as imagens com a gente. Música Aqui na comunidade encontramos a dona Ana, que acompanha o nosso projeto há 11 anos. O que a senhora acha da colaboração, não minha, mas do pessoal que acompanha a nossa casa, que prestigia o nosso trabalho há 11 anos aqui na comunidade? É uma beleza, não existe. Olha, se todo mundo fizesse um pouquinho só do que o pai Sidney faz, nós teríamos uma vida bem melhor. Aqui é muito pobre, toda a comunidade. E o pai, é verdade, faz 11 anos, começou na minha casa. Aí ele começou com galeto lá. Todo Natal, galeto, pessoal. Agora mudou para outra rua, mas continua a mesma pessoa, ajudando todo mundo. Se não ele vem toda semana, e se não vem, se ligarem para ele ou pedirem, ele corre, socorre todo mundo. Muito obrigado. A gente entende como uma prestação de contas, pessoal. Essa forma da gente marcar essas imagens, da gente deixar gravado uma moradora, porque muitas pessoas que ajudam querem ver onde é que está indo o projeto. Por mais que sejam amigos da gente, outras pessoas não conhecem a gente, não é, dona Ana? Então a gente faz como uma prestação de contas e o seu depoimento com certeza é válido. Com certeza. Muita gente acha, ah, ele está pedindo. Está pedindo sem precisar, ele não está fazendo. Ele está fazendo, sempre fez. Isso eu assino embaixo. Ele sempre fez. Muito obrigado, dona Ana. Mais uma vez agradecendo o Poder Judiciário da cidade de Tramandaí e todos os amigos que colaboram junto ao nosso templo semanalmente para que a gente possa elaborar esses projetos maravilhosos, com a graça de Deus, sempre. Muito obrigado. 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 Estamos aqui no Parque dos Presidentes entregando, então, esse projeto Pai Sidney Domaré. E entre eles, os amigos que estão colaborando, está a turma também de Uber, o pessoal que trabalha, o pessoal que atende o cliente no dia a dia. Por aqui o nosso amigo... Miguel. Miguel, como é que está esse projeto? Você auxilia? Você se sente bem? Sim, sim, muito bem. Ajudando a comunidade aí, né? E sempre procurando ajudar as pessoas e incentivo o pessoal aí que é da comunidade também e dá uma força aí. Não custa pegar seu carro aí, gastar uns 10, 15 minutos aí e ajudar o pessoal. Trazer uma sopa, trazer uma comida, roupas. Sim, sim, sim. A gente trabalha com a comunidade também, né? A gente faz Uber aí no litoral. E a gente vê bastante pessoas, né? Nesses estados aí, a gente se sente bem ajudando aí o próximo. Um sábado de tarde, o tempo não está assim muito quente. E a gurizada está assim, né? Tudo de casaco, jaqueta e tudo mais. Trabalho de Uber, 24 horas. Está funcionando bem? Está excelente. A gente tem um grupo de WhatsApp onde o passageiro nunca fica na mão. Se a gente não pode pegar a corrida, bota no grupo. Dentro de, no máximo, 5 minutos o cliente está sendo atendido. Sente bem ajudando esse projeto? Sim, eu sinto bem ajudando esse projeto. E eu acho que mais entidades deveriam tomar essa frente e fazer. Porque a comunidade hoje está à mercê do Estado. E o Estado não está ajudando. Então, a comunidade é que tem que ajudar essas pessoas carentes. Meu amigo, já ajudasse alguém esse projeto? Caiu bem na tua vida? Como é que está? Cara, é sempre bom, gratificante participar desse projeto do Pai Sidney. É, da casa ali que sempre ajudou o pessoal que é uma necessitada, né? E matar a fome do outro não tem preço. Isso que é interessante. A gente está aqui só para ajudar a eles. Nada em troca. Então, portanto, está aí a gurizada. Então, os amigos do Uber se juntaram. Estão dando uma super mão neste projeto. Mais uma vez agradecendo o Poder Judiciário da cidade de Tramandaí. E todos os amigos que colaboram junto ao nosso templo, semanalmente, para que a gente possa elaborar esses projetos maravilhosos. Com a graça de Deus, sempre. Muito obrigado. 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 Obrigado.